Olá, tudo bom pessoal? Aqui é a Mel, eu desde já quero agradecer por todos que acompanham aqui o meu canal, os meus videozinhos, as minhas frisas, os meus sentimentos e hoje eu quero compartilhar com vocês Um salmo muito especial é o salmo 19, que fala sobre todas as maravilhas que o Criador fez Então, vamos começar Um salmo de Davi A glória de Deus viaja pelos céus As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte A senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs O professor anoitecer leciona no curso noturno Suas palavras não são ouvidas Sua voz não é gravada Mas seu silêncio enche toda a terra Mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte Deus fez uma enorme cúpula para o Sol Uma cúpula gigante O Sol da manhã é um jovem recém-casado Que salta do leito nupcial O Sol nascente Um atleta Correndo para a linha de chegada É assim que a palavra de Deus atravessa os céus Desde o nascer até o pôr do Sol Derretendo o gelo Estorricando os desertos Aquecendo os corações para a fé A revelação do Eterno é integral E confere harmonia à nossa vida As sinalizações do Eterno são claras E apontam o caminho certo Os mapas da vida do Eterno estão corretos E nos conduzem pela estrada da alegria As orientações do Eterno são simples e fáceis de compreender E aprender A reputação do Eterno é ouro de 24 quilates Com garantia para a vida toda As decisões do Eterno são precisas Nos mínimos detalhes A palavra de Deus vale mais que diamantes Tem mais valor que um diamante no meio de esmeraldas Você irá preferi-lo ao mel Ao mais doce e puro mel E mais A palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo E nos leva até onde o tesouro está escondido Como vamos encontrar o caminho? Como saber que pisamos na bola? Limpa a tela, ó Deus Para que comecemos o dia do zero Guarda-me nos pecados tolos De pensar que posso assumir o teu trabalho Então Começarei o dia banhado de sol Com a sujeira do pecado removida Essas são as palavras da minha boca As quais vou degustando enquanto oro Acolhe-as quando as deposito sobre o altar da manhã Ó Deus, meu altar de pedra Ó Eterno, sacerdote do meu altar Então, este foi o Salmo 19 Ele é muito especial Pois ele fala das grandes maravilhas do Criador Toda a sua natureza em sua perfeição Em sua infinita perfeição E eu vou ficando por aqui E que vocês possam apreciar Essa Esse vídeo Essa natureza Eu com os meus amigos E com o meu esposo Caminhando pela represa Observando Contentando Num final de tarde De domingo Né A gente não sabia muito bem Pra onde iria A gente sabia que a gente Queria estar Em meio à natureza Eu, a Fran O Felipe E o Laerte Vocês podem observar Vocês podem ver com essas imagens Que trazem paz Que trazem Uma esperança De que o amanhã Será bem melhor Né Nós podemos nos afirmar Que Nós podemos observar Toda a criação Toda a natureza Como a natureza se movimenta Como o céu Os mares Os rios A areia Estão simplesmente lá E eles São cuidados Pela mão do Criador Então Se nós podemos ver Essa grandeza Que Deus cuida O que é Os nossos problemas Os nossos problemas São bem pequenininhos Perto de Toda essa beleza E Deus tem o controle De tudo, né Então eu observo Essas coisas Eu me sinto mais calma Me sinto mais tranquila Me sinto parte de tudo Sabe Então vou ficando por aqui Deixo um beijo A cada um E a cada uma de vocês Que acompanham aqui O meu canal Tá bom Um beijo A todos os familiares Amigos A todos os amigos também Que estão chegando E se inscrevendo Um beijo Um beijo no coração Amo todos vocês E até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto